Pescando com Caterina de madrugada, então hoje você vai ver que é pescaria com Caterina É pessoal, então vamos pro vídeo E o pabrito pescador já começa adestrando Caterina no meio do caminho Senta, fica aí viu, fica aí Fica aí Vamos ver se Caterina obedece né Se ela é obediente Estou vendo ela ali, ela não sai do canto não, só sai quando eu mando Vamos ver agora Vem Vamos embora pra pescaria É pessoal, estamos aqui aí, eu e Caterina Estamos já pescando ali até dentro d'água Vou mostrar aqui o que eu já peguei a vocês Tá ali, vou deixar até a linha solta ali Que é arriscado, mas eu vou mostrar aqui Olha vocês, olha O resultado, olha Esse outro aqui bem maior Acho que já puxou minha linha, vamos ver Não é difícil não Depois eu mostro a vocês o final da pescaria São exatamente duas da manhã e o pabrito pescador já parou a pescaria Olha só o bagre Vamos ver ali o nosso irmão ali, pastor Isso aí Tá pescando aqui Vamos ver a pescaria dele aqui Olha lá Só os baguinhos top né Olha lá Tem os espinhos né Quebrou os espinhos dele aqui pra Não ser acidentado hein Olha lá, os espinhos desse bago é muito perigoso né Tá pescando aqui ó É um perigo Não pode vacilar não 5 centímetros desse entrando no pé ou na mão de uma pessoa É um acidente feio Por isso a gente quebra os espinhos dele Pra evitar de acidentar aqui ó Eu mesmo já larguei né Vamos embora pra casa Então é isso pessoal Toda semana tem vídeo novo De peixe O perigo da praia Nesse momento aqui tá uma carcaça do peixe bagre Então você vai poder ver um pouco mais de perto o espinho do bagre Olha lá o detalhe dele Como é que ele é Esse espinhozinho aqui Ele é fácil de entrar viu Mais difícil de sair Porque ele tem uma serrilha Que quando entra Pra sair é difícil E o babrito não pode deixar esse espinho aqui Tem que tirar né Tem que fazer alguma coisa Então ele vai tentar arrancar ele daqui Do casco desse bagre Tá difícil, tá duro Mas nós vamos tentar aqui pra ver Pra não deixar isso aqui Pra ninguém se acidentar Então vendo que não resolvi Peguei um coquinho Então com um coquinho eu consigo aqui Quebrar o espinho dele né Eu consigo quebrar aqui a ponta Então é isso pessoal Toda semana tem vídeo novo De peixe E coisa do mar